O pastor presbiteriano Augusto Nicodemos acabou ofendendo neopentecostais e pentecostais em entrevista. Os cultos presenciais têm se tornado uma grande polêmica no meio gospel. Ministro manda fechar, ministro manda abrir, prefeitos querem fechar, pastores querem abrir. E o pastor e reverendo Augusto Nicodemos deu uma entrevista à Folha de São Paulo e declarou aí o que ele pensa sobre tudo isso. E as declarações de Augusto Nicodemos acabou se tornando uma grande polêmica no meio gospel. Isso é o que você vai ver aqui no canal Mover Gospel. Antes, eu gostaria de pedir para você, para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações que é muito importante, dê um toque no botão curtir e vamos para o vídeo. O pastor presbiteriano Augusto Nicodemos, da primeira igreja batista de Recife, causou polêmica em uma entrevista concedida à Folha de São Paulo. Em sua entrevista, Augusto Nicodemos diz, tem igreja que só liga para dízimos. Abre aspas, Abre aspas, Chamo pelo nome algumas igrejas que a gente não considera como tais. Provavelmente se referindo à Igreja Universal do Reino de Deus, à Igreja Mundial do Poder de Deus, à Igreja Internacional da Graça, dentre outras. Inclusive, segundo Augusto Nicodemos, até muitos pentecostais clássicos, infelizmente, aderiram à teologia em tempos recentes, citando aí a teologia da prosperidade. Na verdade, Augusto Nicodemos deixou bem claro nessa entrevista que nem todos os pastores concordam com o fato das igrejas estarem abertas para cultos presenciais. Eu queria aproveitar, antes de terminarmos esse vídeo, e perguntar a você, o que você acha desse momento a qual nós estamos vivendo, as igrejas estando prestando cultos presenciais? Você é a favor ou é contra essa ação movida pela igreja? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, que é muito importante. Dê um toque no botão curtir e até o próximo vídeo.